A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar A PODER NO NOME DE JESUS Por nossa redenção se deu e o céu se abriu PODER NO NOME DE JESUS PODER NO NOME DE JESUS PODER NO NOME DE JESUS Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar PODER NO NOME DE JESUS 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 Quebrando Eu ouço Cadeias Cadeias Quebrando em lourdes Difus Ouço cadeias Quebrando Toda cadeia da Enfermedade quebra Ouço Sufrições Que se abrem agora Ouço cadeias Quebrando Em nome de Jesus Eu ouço Cadeias Quebrando A poder No teu nome Jesus Pra cadeias Quebrar Cadeias Quebrar Cadeias Quebrar Cadeias Quebrar Cadeias Quebrar Cadeias Quebrar Cadeias Cadeias A poder No nome De Jesus O O Luz Di Quir